Você é pansexual? Sou pansexual Beleza, eu também sou pansexual Mentira! Eu acabei de comer um tijolo Esse canal já teve diversos nichos aleatórios Tanto como o FUT Paró Quanto o YouTube PubBR do Enaldinho E obviamente isso gera muito comentário bom Com mais de 400 vídeos Também teve alguns perdidos aí pelo meio Tutorial Como entrar no modo diretor Também rendeu muito comentário Como esticar a tela do seu Sony Vegas Muita gente me idolatrou Só porque eu comecei o vídeo berrando Fala galera e quem fala é o Thiago Tá eu aqui preciso de um tutorial bom E vem esse moleque que tá no meu ouvido Fala galera Já sabia que ia ser do bom É Quando você entra pra procurar um tutorial E tem uma criança de 12 anos gritando Você já sabe que o tutorial vai ser bom Eu espero que vocês tenham gostado Vocês gostam de p*** Gostam do meu vídeo Inscreva aí pra ajudar Porque o meu sonho é ser É... Então galera falou E nesse meio de YouTube PubBR Tinha um que foi lendário YouTube PubBR Wilson e Isaías Papão O mais retirado do meu canal Pra quem não sabe Wilson e Isaías Era um velhinho Que todas as crianças gostavam O cara fazia slime Com 80 anos de idade Faz sentido as crianças gostarem Eu também já gostei dele Só que eu decidi fazer o YouTube PubBR E pra quem não sabe o que significa isso Parece muito ofensivo É só um tipo de humor Muito assombrado Cão arrependido Cão fudido Logo de cara Entrando nesse vídeo Já temos um comentário Que eu fixei Porque ele é muito bom Parabéns Agora todos te odeiam Tu é um completo idiota Parece que tu não tem nem um pai e uma mãe Pra te ensinar Que isso é errado Mas né Como assim? O que é errado? Isso aqui Foi apenas um humor Meio sombrio Vamos lá Vai ser divertido fazer um vídeo Zoando o senhor de idade Que não fez nada pra mim Pra que eu fiz isso? Também não sei Tenho nojo de quem faz isso E se sua estrela não brilha Não tente apagar a dele Parabéns Todos te odeiam Emoji de coração Nada a declarar né Mas eu acho que todos me odeiam Como isso afeta o Grêmio Apenas uma frase de 7 palavras Acabou com um comentário de texto enorme Como podemos ver Essa pessoa que me disse Que todos me odeiam Faz vídeo de Gacha Life Nada contra né Mas é difícil levar a sério Um comentário de foto De Gacha Life Com a camisa do Flamengo Mas não foi só um Que me hateou nesse vídeo não Vou hatear seu canal Mal educado Vai estudar moleque Entendi Não tem virgula Meu canal é mal educado Para com isso Você fez isso porque Não tem nada pra fazer Fica fazendo com as pessoas Se alguém fizesse com você Você não gostaria Então para Todos te odeiam agora Todo mundo levou a sério Esse comentário mesmo Todos me odeiam Faz parte 2 Deixa de ser idiota Todo mundo ama o vovô O Nilson Cruzes cara Cadê o respeito Muito Hulking O dia Aiê Foda-se Quem perguntou Se tu gostou Deixou de gostar Português morreu Filha da Mano Deixou o cara Já viu o idoso Que gosta de YouTube Ele é o único Temos que louvar a ele É verdade Todos os dias Eu me ajoelho E adoro a Nilson Eu me ajoelho Eu me ajoelho E o que eu ajoelho Eu me ajoelho Eu me ajoelho Eu me ajoelho Vídeos longos do Lato Por favor No final da carreira Joga no Flamengo Quando o Paco aposentou Todo mundo ficou triste Mas quem que aposentou Era um jogador fictício Mas eu não posso falar nada Porque eu também era muito fã Do jogador fictício Obrigado por tudo Paco Obrigado por tudo Paco Lucas vs Paco Diego Paco é muito mais melhor Nicolas Rafael de Assis Amei Eduardo Ferreira Mata o Gabriel Mas que Tem um vídeo que eu tava desenhando Minha capa de perfil da época Só que eu desenhei por cima Do Goulart né Você desenhou por cima Meu Deus Você acha que você ia aprender A desenhar assim Aonde o cara tirou Que eu quero aprender A desenhar E eu como um belo Respondedor de comentários Metiu um toma no teu cu Rapaz E o cara ficou triste Não tem necessidade de xingar Só te dei uma dica Você não sabe receber críticas Aparentemente Patético KKK Rialto Tu é rude moleque É frustrado Frustrado é tu Doente Caralho Fiquei puro Porque explica vai Ninguém pega o Thiago No Corinthians Você não tem é bom Super Criou um personagem Que eu sou ele E assim Os olhos preto Cabelo liso E preto Manga longa E luva Meijas Baixinha E camisa solta E a cor dele é morena Chuteira Dele é branca Esse é meu personagem Paródias Palmeiras Jogou em modo Quintal na Liberta Sem graça Concordo Mano Tem muito comentário Muito mesmo Tem muito conteúdo Nisso aqui Então eu vou Parar o vídeo por aqui Deixe o link E se inscreva Na descrição E se inscreva